Tu não te lembras Da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tu não te lembras Da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro Do lado que, coitado de saudade Já morreu Tinha um coqueiro Do lado que, coitado de saudade Já morreu Tu não te lembras Do lado que, coitado de saudade Do lado que, coitado de saudade Do lado que, coitado de saudade Do lado que, coitado de saudade